Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo de dumpster. Dá um oi aí, Alan. Já estamos aqui nos nossos queridos dumpsters. Então, bora ali ver o que tem hoje, né? Vamos, me sigam. Qual dumpster você quer primeiro? Esse ou esse, Alan? Esse? Olha, tem um negocinho ali, ó. Vamos dividir um espaço então, né? É um organizador. E aqui é outro, ó. Nossa, eles estão bonzinhos, hein? Tá quebrado não. Ó, tem uns... Isso aqui não é nada. Uns cacarecos aqui. Olha isso. Vamos usar essa caixa aqui, né? Vamos tirar só esse cabido daqui. Tá vazio, plástico só. Aqui também. Isopor, né? Como sempre tem... Nossa, olha aqui! Nossa, que elefante lindo, mas tá sem as pernas. Vamos ver. Aqui tem uma. Será que dá conserto? Tô achando que dá, hein? Vamos ver. Acho que a outra perna dele tá aqui, ó. O difícil é saber qual lado que é. Bom, vou levar assim e depois eu vejo se vai dar um conserto ou não, né? Isopor. Mas também... Acho que é isso, hein? Deixa eu ver o que tem aqui. Pera aí. Não, não é nada. Barulhão, né? Aí, ó. Deixa eu ver aqui embaixo. Pera aí. Não, aqui não tem nada. Então, conseguimos algumas coisinhas. Tá bom. Pelo menos a gente não sai de mãos vazias, né? Eu já ia prender o cabelo, mas acabei esquecendo. Deixa eu pegar minha luva. Ó aí. Esse elefante é muito lindo. Vamos ver aqui. Ah, meu Deus do céu! Olha isso! Tem coisas! Tá cheio. Eu vou dar a volta, né? Porque eu gosto de quando dá pra entrar pro outro lado. A gente entra. Nossa! E tem, hein? Rapaz! Tô vendo um sapatão aí, você tá vendo? Olha isso aqui. Vela. Será que tem coisa aqui? Parece que sim. Então, olha essa bolsa. Nossa! O Alan, vamos usando essa caixa aí? Você quer me dar ela aqui? Consegue com uma mão só? Olha aí, gente. Aproveitar a caixa do vizinho do dumpster. Né, Alan? Pegar a caixa emprestada ali do outro dumpster. Olha aí, ó. Nossa! Vamos encher essa caixa agora, hein? Ó! Olha esse aqui. Olha aí, Alan. Um sapatão bonito. Esse aqui também parece que tem coisas, hein? Aham. Tá aqui dentro. Ó, mais caixinhas. Olha esse aqui. Tá pesado. Então, se tá pesado é um bom sinal. Olha! Que relogião! Ó! Ai, tem um saco aqui de coisas. Olha isso aqui. Nossa! Alan! Adivinha o que tem aqui dentro? Uma calça. Não. Ah, acho que não vou mostrar agora. Deixa pra mostrar depois. Gente, ó. Prometo que eu não vou deixar nem ele ver agora. Quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. E pra você, Alan. Mas é bonito. É bonito. Mas você não vai ver agora. Só depois. Ó, mais uma caixinha aqui. Tem uma outra caixa aqui, ó. Ai! Olha! Tem coisas aqui também. E aqui tem um pote. Ah, era de vela. Olha aqui. Mais coisas aqui, ó. Tô achando que isso daqui faz parte desse ali que eu encontrei. E aí? Ó. Ai, esse aqui... Ó, aqui também tem coisas. Nossa! Aqui parece que tem coisas também. Ó. Uau! São almofadas. E tem um monte também. Eu quero tirar esse negócio aqui, mas... Esse aqui não vai dar. Ai, era um abajur. Olha, mas ele tá totalmente quebrado. Esse não deu boa, não. Então, aqui já olhei. Só falta esse lado aí. Tirar essa caixa aqui. Ali é lixo. E aqui é mais isopor. E aqui, ó. Mais uma capa. É, esse aqui é lixo. Gente, ó. Foi tudo isso! Então, vamos ver o que tem hoje aqui, né? Nossa! Tá vazio! Aqui tem muitas caixas. Só dá... Acho que é papelão, hein? Deixa eu dar a volta. Só mesmo por um desencargo, né? Ó, choveu pra caramba aqui. Ali, ó. Tá virado em água. Aqui não tem nada, não. Então, bora pro próximo. E aí, Alan? Bastante saco. Ai, essa caçamba aqui, gente, ó. Sinceramente, é tão cheirosa. Essa aqui é de maquiagem. Então, né? É bom, né? É. Vamos ver. Será que tem alguma coisa? Ó. A água dá pra ver que tem bastante, hein? Olha! Será que esse aqui... Será que é coisas? Ah, não. É só uma... Não é coisas. Ah, tá aberto. Será que tem coisas aqui? Não acredito. Tá aqui. Olha isso. Uhul. Se tá bom, eu não sei, né? Mas depois a gente descobre. Ó, aqui. Pode ser que aqui tenha alguma coisa, hein? Tcharam! Tcharam! Que aqui, ó, eles misturam tudo, ó. E agora, será que tem? Não. Cheirão de acetona. Ah, essa aqui é coisa da loja. Tem lixo. Sacão de lixo aí. Nossa, a embalagem. Não, aqui também não tem nada. É, gente. Mas o importante é que não perdemos a viagem, né? Ó. Isso aqui é tudo que eles colocam no mostruário, né? Então, é isso. E aqui, papelão, 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 papelão. E papelão. Nossa! Vou pegar essa caixinha aqui, porque ela vai ser útil pra gente poder colocar as coisas, né? Então, partiu. Então, agora, bora ver tudo o que a gente encontrou hoje. Gente, aqui tem esse saco cheinho de almofadas. Olha só. São umas bem bonitas. Happy Halloween. São duas iguaizinhas. Olha só. E elas estão perfeitas, lindas. Nenhum rasgado. Que eu já olhei. Olha isso aqui, que legal. Ó. E aqui é como se fosse fantasminha, ó. Os fantasmas. Vamos ver o que mais. Tem essa aqui. Olha só. E o bom delas é que tem zíper. Então, você pode tirar pra lavar a capa, ó. Isso aqui é bem bom. Essa aqui, no caso, precisa dar uma lavada. Então, essa aqui. Essa aqui, ó. É escrito família. Ó. Essa aqui é igual. Então, são duas. Iguaizinhas. Bom, essas almofadas estão lindíssimas. Aí, aqui, temos uma escova elétrica. E o bom é o quê? Ela não está cortada o cabo. Eu já dei uma olhada aqui também, ó. Geralmente, quando a gente vai nessas lojas de maquiagem, sempre está cortado o cabo. E, ó. Esse aqui não está. Eu só não testei pra ver se está funcionando, né? Mas, olha só. Todas as peças dela. Olha isso, gente. Que coisa. Manual. Tem uma caixinha que está vazia. Não tem nada. Então, ó. Olhando assim, ela parece que está boa mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ligar ela ali. Só pra gente ver se está realmente funcionando. Aqui tem uma tomada, ó. Como é que será que liga ela? Ó. Funcionou! Olha isso. Nossa, olha o vapor de quente. Uau. Só que ela já foi usada. Dá pra ver que tem uns cabelos aqui, ó. E é um cabelo loiro. Só um cabelo loiro que está aqui. Mas, funcionou, né? Nada que uma boa limpeza não funcione, né? Então, perfeito. Só isso aqui valeu a nossa caçada de hoje, hein? E aqui tem esse belo relógio. Olha isso. Aqui, ó. Vai pilha. Então, tem que colocar a pilha pra ver se está ok. Gente, agora vamos pra essa caixa aqui. O que vocês acham que tem aqui? Olha só. Ó. O Alan já viu, tá? Ele não pôde esperar. Então, ele tinha que trabalhar. Então, ele já viu o que tem aqui. Gostou bastante. Mas, tem um porém. Já vou contar o porém. Vou abrir pra vocês verem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó. Tá novinho, novinho. Só que não é o número do Alan. Não serve pra ele. É menor. Que número que é esse aqui? Nem sei que número que é. Mas, sei que ele já olhou e é pequeno. Mas, tá bom, né? Lindo, né? Lindo, lindo esse sapato aqui. Opa. Aqui caiu aí. Ó. Aqui tem mais coisas. Isso aqui é uma capa pra carro, ó. Pra banco de carro. E aqui nessa caixa tem mais capas. Tô colocando por aqui. Ó. Esse aqui... Eu acho que é pra ser de bolsa, ó. Opa. Pode ser aquelas alças de bolsa, né? Alça. Nem sei se é alça que fala. Mas, vocês entenderam, né? Bolsa. Uma bola. E, deixa eu ver. Olhando assim, parece que tá boa. Só encher mesmo. Tem um bichinho dinossauro aqui. Ele deve descender luz, ó. Que bonitinho. Temos roupas. Aqui é o quê? Um vestido. Nossa, olha a cor. Que linda. Gente, que top esse vestido. Ó. E que tamanho é? É um M. Tem zíper aqui, ó. Só que o zíper, ele tá... Ó, tem que ver o que dá pra fazer nele. Acho que talvez trocar, né? Mas, é bonito. E esse aqui. Esse aqui é uma roupa de ginástica. Um macacão, né? Um macacão. Uma camiseta. Ó, uma meia calça. É de criança, ela. Esse aqui é pra tirar pelinho da roupa, ó. Temos, nossa, um brincão. Olha o tamanho, ó. Mas, é bonito, né? Tem esse pompom aqui, ó. Deve ser tipo um chaveiro. E... Mais dessa corrente aqui, ó. Será que esse pode ser tipo um cinto? Ó, tem... Não, tem mais... Mais um brinco. Eu falo, ué, é o mesmo? Eu coloquei ele em cima, ó, gente. Mas, é dois. E esse aqui... É uma coleira de cachorro. Sei lá, pode ser de bolsa também, né? Aquele cachorro não deve ser. Então, aqui foi isso. Vamos pra caixa. E aqui temos uma boia. E ela está aqui dentro, ó. Porque... Além de pesada, estava lacrada a caixa. Ó. Novinha, novinha. Até no pacote, tudo. Nossa, que cheiro bom de novo, ó. Cheiro de borracha, né? E com certeza ela é igual, está aqui, ó. Outro sapato. Esse aqui é o tamanho 9. E também não serve pro ala, gente. O número dele é 11. É pequeno esse aqui. Ó. O outro também. Ó aí. Tem essa bolsa aqui. Que eu achei ela tão linda. Olha só. Que espetáculo. Ó. Aqui tem um bolso. E por dentro. Olha. Tem zíper ali. Lugar pra colocar cartão. Perfeita, né? Top essa bolsa aqui. Temos velas. Ó. Aquelas que é por pilha. Com controle remoto e tudo. Só colocar pilha e usar. Esse aqui. Ele é tipo um abajur, né? Com luz de LED e tudo. Mas. Eu tô achando a caixa tão... Ah, não. Ó. Falei que tava leve. Ai, olha isso. É que, na verdade, você tem que colocar água, né? Por isso que tá leve. Ó. Mas tá tudo ali dentro. Então, você coloca a água. Ó. Tá até o cabo tudo ali. Nossa, que legal. Então, esse aqui também deu boa. Esse aqui, além de ser um suporte com luz de LED, ele também é um carregador pra celular. Ó. Tá aqui dentro. Olha isso. Que cor bonita, né? Ó. Ele é assim. Só tá faltando... Ah, não. Tá aqui. Eu ia falar que tá faltando o cabo, mas... Não. Ele tá aqui, ó. Então, é só carregar e usar. Temos caixas, ó, pra você colocar presente, né? Aqui, ó. Tem mais. Olha o tanto. Que bonitinha. Então, elas são assim, ó. Pra você colocar a joia, né? E ela é ecológica, hein? Ó, que bacana. Tem esse baita desse elefante aqui. Olha que lindo que ele é. Tá com duas pernas quebradas. Mas, pelo que eu vi lá dentro do dumpster, eu acho que dá conserto. Deixa eu ver qual a lá. Será que é essa aqui? Bom, gente, eu não sei se é essa perna certa, mas eu vi lá. Então, vai dar conserto. Então, aguardem. No próximo vídeo aí de reforma, vocês já vão ver essa belezura aqui consertada. Ou melhor, vocês vão ver eu consertando. Né? Então, é isso. Tem organizador. Olha só. Tá inteiros. Tem até um caco de vidro aqui dentro. Deixa eu deixar aqui. Tem esse perfume aqui que é uma graça. Olha só. Acho que é aqueles pra... Ai, que cheirinho bom. Pra levar na bolsa, né? Ó, tamanho. Esse aqui não é nada. Ó, esse aqui também parece ser uma coisa de bolsa. Tem uma toquinha aqui. Uma escova. E temos pincel também, ó. Dois. Esse jogo aqui de talheres, lindíssimo. E vem 36 peças. Olha só que bonito, né? Tem um pote. Esse aqui é uma decoração, ó. E eu acho que é só colar. Vai colando aqui, ó. Uma decoração de outono. São abóboras. Ó, tem até uma esponjinha aqui. Ó, esse aqui acho que vai aqui embaixo. Não, vai, ó. Vai aqui em cima. Essa caixinha aqui tá vazia. E temos mais decoração. Ai, olha que lindo esses. Acho que esse aqui vai aqui, ó. Ó, aqui tem mais parte das abóboras. Uma faixinha pra cabelo. E mais decoração. Então, esse aqui também vai ficar pra reforma, né? Gente, quanta coisa boa, né? Nossa. Que maravilha. É muito bom poder dar um destino pra todas essas coisas aqui, ó. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o vídeo até o final, ó. Um beijo grande no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.